Velho, deu quarta-feira, eu comecei a sentir muita falta de ar e um aperto no peito E fui pro hospital pra ver o que que era O médico falou que é bronquite, sinusite, virose, toma isso aqui Velho, eu fui pra casa quarta, na quinta-feira de manhã quando eu acordei Acordei com uma dor insuportável, velho, que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo Eu já acordei assim pedindo Uber E com a roupa que eu tava, eu fui pro Uber Eu lembro certinho, descer a escada da minha casa Com o telefone na mão com o Uber e falei Mãe, tô passando muito mal, vamos pro hospital Minha mãe tava fazendo comida Ela falou, filho, não dá, tô fazendo comida, espera Falei, mãe, Uber tá na porta, tô passando muito mal Não conseguia ficar assim, eu tinha que ficar assim Pra conseguir respirar a coluna De tanta falta de ar e dor que eu tava Pra aliviar a dor, eu tinha que me encurcar E a gente entrou pro Uber, velho Comecei a vomitar dentro do Uber de dor E eu lembro certinho, até que queria conhecer essa moça Eu desci do Uber, velho, eu caí no chão Não conseguia ficar em pé, vomitando Veio uma moça, velho, que eu nem sei quem que é Que tava na frente do hospital Ajudou minha mãe a me carregar, eu vomitei em cima da mulher, velho Eu vomitei, ela me levando E entro pra dentro do hospital Faço uns exames, saio médico Pra minha mãe falou, seu filho vai ter que internar Que ele tá com pericardite